Dá para criar carneiro e outros animais junto com galinhas caipiras? Olá, um grande abraço, aqui é o Sandro Ribeiro, direto do canal Criação de Galinhas Caipiras de A a Z E hoje nós vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto Se você gostou do tema, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha que isso vai ajudar demais a gente Então vamos para o vídeo Hoje a pergunta tirada do box lá dos nossos amigos foi se pode criar carneiro junto com galinhas Carneiro junto com galinhas Então vamos lá, eu vou expandir e falar de outros animais também Quando a gente fala junto, eu estou imaginando que você tem um espaço onde todos os animais estão ali juntos Tanto carneiro quanto galinhas Se você tem uma propriedade onde você pode criar as coisas de maneira separada, cada um ao seu canto Não vejo problema nisso Claro que você vai ter que entender um pouco de segurança Ter a segurança onde um animal não vai para onde o outro está Por alguns problemas que eu vou dizer aqui Mas via de regra, nessa situação, não tem problema Você tem até um espaço limitado, você consegue separar um animal do outro Um não invade o outro, um não fome a comida do outro Um não vai se melar nas fezes, não vai querer se meter com água, nada disso um do outro Não vejo problema nenhum Agora quando está tudo misturado Porque a ração é praticamente a mesma Todas tem a base de milho, todas tem a base de soja Você coloca a ração de uma galinha, fica doida, vai para cima Você vai colocar nas galinhas, o outro animal fica doido Então isso aí, junto, é quase que inviável, impossível A não ser que você tenha, assim, eu crio carneiro Mas tem umas galinhas aí E aí, uma galinha, duas vai aparecer Nesse caso específico, não vai ter tanto problema Mas, ah, eu tenho, sei lá, 50 carneiros Tenho 200 galinhas aí, está tudo junto Então aí, praticamente inviável, se trabalhar assim Mas quais são os problemas de fato? O carneiro Quando a gente fala de carneiro, ele está falando de carneiro e ovelha Ele está falando de ovinos Os ovinos tem um problema sério, grave Muito grave Com em meiras Que é Que ataca o sistema digestivo Morre assim, ó Inclusive adulto E com uma semana se alastra Com uma semana pega um, pega outro E é dificílimo de controlar Você vai ter que fazer uma higienização geral no pasto Se você tiver uma Uma inspecção grave por emeiras aí Quando você trata de ovinho E é a coxidiose da galinha Praticamente, não é a mesma Mas é praticamente a mesma coisa que a coxidiose da galinha E a galinha tem coxidiose Galinha adulta tem coxidiose E não afeta a galinha adulta Afeta mais o pontinho Então quando você tem essa proximidade Aí a fezes Tem os traços da emeira Já vai contaminando o solo E isso pega nos carneiros Adeus, viu Adeus para a criação Eu conheço criadores aí Que teve um problema com essas higieneiras aí Com o vinho E teve que zerar tudo Teve que passar trator no pasto Teve que passar produto Para higienizar Depois fazer crescer o caprino de novo Para ver como a carne não vai de novo Então toma bastante cuidado com isso Quando a gente fala de caprino Pode Esqueci Cabrita Quando a gente fala disso Tem dois problemas As aimeiras também atacam Também você vai ter problema com isso Mas bode come pintinho Não sei se você sabe Se você tiver um pinteiro aí E um bode aparecer Ele come todo Já viram mastigando Bem devagarzinho A galinha em si Nunca vi não Mas pintinho come Come, come fácil Vai mastigando Como se fosse um chiclete Então tem que ter cuidado com isso também Porco Porco faz uma sujeira danada Então os desjetos do porco E você precisa lavar De vez em quando A barra do porco Então é acúmulo de água E isso tem que ir Para outra direção E não para a direção Para onde estão as galinhas Galinhas adoram água no chão Você pode estar com o bebedouro O melhor possível Fresquinho Bonitinho Se tiver água no chão É onde a galinha vai Então aquela lama de porco A galinha vai querer beber Ali tem as fezes do porco As doenças de porco e de galinha É muito parecidas Só que o porco Às vezes tem mais resistência E a galinha não vai conseguir resistir A própria verme Que é Não comum Mas tem uma possibilidade maior De ter no porco O porco gosta de fuçar muito o chão Dependendo de como seja Seu chiqueiro Se ele vai para o barro Se não vai E aí ele gera Muito dejeto Muito mijo Muitas fezes Quando você vai lavar aquilo E joga Ali onde estão as galinhas É problema Primeiro da sujeira Lama Segundo aquilo Aquele barro Que está acostumado Vai ficar sempre melado Possibilidade de cólera também Então Outro problema E porco come galinha Come pinto Come o caralho Que fogo O que passa pela frente Se ele pegar pelo pé Já era Tinha um colega aqui Que tinha pato Pato não tem muita mobilidade Quando ele está Num lugar aberto Ele voa Até logo Ninguém pega pato Mas quando está Num lugar fechadinho Que ele vai assim Quando ele abaixa a cabeça Para comer Junto com o porco O porco vai comendo Comendo E pega pelo pé Até logo Já era Então come Come mesmo Sem nem problema Vai mastigando E pode estar gritando Do jeito que for Ele não está nem aí Mastigando Já vem para dentro Então Também não é bom Deixar perto E boi Você tem dois problemas Primeiro os pisões Dos bois Pisou na galinha Já era O peso daquele Se pisar na gente A gente está lascado Imagina na galinha Se pisar já era E tem o inverso também Quando você vai colocar A ração do boi Aquela ração ali De capim picado Com o farelo de milho Ou com a ração específica As galinhas vão todas Para cima E aí o boi Não consegue ter Aquela mobilidade De espantar E de comer Então acaba Saindo perdendo E aí A ração que era Para sua vaca E botar leite Por exemplo Ou para o seu boi Ter uma força Para engordar melhor A galinha vai comer Então o ideal é assim Se vai criar várias coisas Pode Mas cada uma No seu canto Cada uma Bem separadinha Para que tudo dê certo Beleza? Tchau 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 Tchau